Com paz, com muito amor, com todos os filhos a volta dele, matos, eu de mãos dadas com ele, porque o nosso amor é eterno. De acordo com o boletim médico, Paulo Goulart morreu em decorrência de um câncer renal avançado. Em 2012, o ator ficou quase um mês internado para tratar um câncer nos pulmões. E há sete anos já havia passado por cirurgia para a retirada de um tumor no rim. Paulo Goulart nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e começou a carreira em 1951 como ator de radionovelas. O encontro com o Nisete foi no ano seguinte no teatro. Eles viveram e trabalharam juntos desde então. Tiveram três filhos, Bárbara Bruno, Bete Goulart e Paulo Goulart Filho, que seguiram a carreira dos pais. E de aniversário de mim, então aproveitou a data de um nascimento para um ano de um nascimento. Além de atuar no teatro e no cinema, Paulo Goulart trabalhou em modelas que mataram a época, como as pupilas do Sr. Reitor, aqui no SBT, em 95. No ano passado, o ator participou das filmagens de O Tempo e o Vento, adaptação da obra de Érico Beríssimo. Foi a sua última atuação. O corpo do ator será velado no Teatro Municipal de São Paulo. Vocês vão continuar vendo ele nos filmes, na tela, no coração e na cabeça de vocês. Isso vai ser lindo.